Quando aconteceu o acidente, eu estava na sala arrumando minha casa e no momento deu aquele barulho forte, muito forte. Eu assustei, abri a porta da sala e deparei com o carro, com a roda já no muro da minha varanda. Ao descer a rua, o motorista perdeu o controle do carro e para não causar mais danos, acabou por colidir contra a casa. Não houve vítimas no local, mas o muro da residência e parte da varanda da casa foram danificadas por causa da colisão. A prefeitura foi acionada para providenciar o reboque do veículo. A remoção só aconteceu após a chegada do técnico da empresa de carro forte.